Cágbega, Cágbega, Fáyeri, Ipá, Góa, Ipé, Báti, Pé, Rú, Lá, Bó, Bó, Cágbega, 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 Cágbe Amém. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? A ver Diboni... Olha tudo! O vosso servidor é que não é? O que ele é feio? O que ele é o garoto? O que ele é feio? O que ele é reio? O que ele é feio? O que ele é feio? É que era feio? Eu não sei se vou falar. Se é feio? Pôs para o Espírito, eu quero deixar que você fique com ela. Bendita o movimento, mas comuja. Bendita o movimento.